Como uma pessoa consegue viver quando o peso do passado se torna insuportável? Você acha que o corpo do Josué está lá enterrado entre as duas tumbas? Carlo Antonini terá grandes desafios nesta nova temporada de Psi. Você aceitaria o caso médico um pouco fora dos padrões? O contado sempre gosta de colocar uma história que acompanha o subterrâneo de toda a temporada, que tem a ver com o fato de como é difícil a gente conseguir enfrentar a vida, muitas vezes. Você entende, né? O meu pai não quer que eu tenha prazer. Isso é normal, não é? O que tem de doloroso e doentio no fato de viver, seja qual for a patologia de alguém. O que faz que a gente tenha vontade de viver e não de morrer? Ou por que ter vontade de viver e não vontade de morrer? Será que todo desejo de morrer é patológico? Como é que a gente convive com o horror que é o passado da própria história na qual estamos inseridos? Como é que você faz pra tolerar viver num mundo que está muito longe de ser perfeito, né? Eu passei minha vida me defendendo de contágios e vou morrer por infecção nas minhas aéreas. Questões que estão no centro de uma família e por mais que você desconheça o passado, elas ainda reverberam nas relações entre os pais, os filhos e os netos. Enquanto você não olhar praquilo de frente, esse peso familiar vai sobrecarregar a vida das pessoas. Sabe, Miguel, eu não pensei muito na morte. Eu pensava na vida. O passado está presente. Psy, nova temporada. Uma produção original HBO.